Eu já fiz o X1 da vara de pesca normal versus o arpão, vara de pesca profissional versus o arpão, e agora então, né, o X1 entre as duas varas de pesca, essa profissional ou a vara de pesca comum. Fazer 5 pescas, né, cada item, vamos ver na qual pega os melhores itens. Começando então pela vara profissional, vamos ver. Água viva, ok. Vara de pesca profissional pegou aquela água viva, mais um peixe foguim, outra água viva, um baiacura e um peixe glupe. Beleza, vamos agora então para a vara de pesca normal. Baiacura normal, ok. Vara de pesca normal, pegou aquele baiacura, mais dois peixes sombrio, outro baiacura e um foguim. É, eu acho que a profissional ganhou nesse teste, né, enfim, comenta aí qual você acha que venceu esse X1 aqui de vara de pesca.